O circo digital chegou, trazendo diversão para você, com os seus personagens principais você vai se amarrar, Gengli, Zobo e Kinger, Ragazajax, Omni! Vem ver, vem curtir, vem se divertir com o circo digital, com Gang a festa é garantida, máscaras de teatro, uma vida colorida. Zobo, boneco de montagem, prepara-se para a viagem, Kinger vai te proteger, numa fortaleza de travesseiros pra valer. Vem ver, vem curtir, vem se divertir com o circo digital, com Ragazajax, felicidade é real, boneca de pano adorável e especial, Já com o Jax, fique esperto, pegadinhas são seu acerto, você vai ver, você vai curtir, com a Pony desvende o caminho, Que ela busca com carinho, e para encerrar o Kaimi, te leva para o circo digital. Com Ragazajax, felicidade é real, boneca de pano adorável e especial, já com o Jax, fique esperto, pegadinhas são seu acerto, Você vai ver, você vai curtir, com a Pony desvende o caminho, que ela busca com carinho, e para encerrar o Kaimi, que leva para o circo digital. Vem ver, vem curtir, vem se divertir com o circo digital, vem ver, vem curtir, vem se divertir com o circo digital, Vem ver, vem curtir, vem se divertir com o circo digital, vem se divertir com o circo digital, vem ver, vem curtir.